Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Jackson falando e hoje estou aqui para trazer mais uma aula, mais um vídeo para vocês. Galera, nós conversamos um pouco sobre algumas coisas que nós vamos fazer a partir da próxima semana e hoje nós iremos fazer um alugamento ativo. O que é esse alugamento ativo? Eu vou descobrir agora, tá bom? Junto comigo, vamos lá? Você vai fazer primeiro com a perna direita, com a sua perna direita, um movimento de pêndulo, balanço, tá bom? Dessa maneira, vai chutar lá na frente e vai chutar lá atrás, lá na frente e lá atrás, ok? Vou fazer ele na lateral para você ver ele aí. Melhor, lá atrás, lá na frente, lá atrás, lá na perna. Mas vamos desequilibrar. Para você equilibrar, você precisa olhar um ponto fixo. Como nós estávamos olhando, estava meio desequilibrado, tá bom? Mas agora eu vou olhar. O ideal é que você tenha também um lugar para você segurar, tá bom? Mas basicamente o movimento é esse. Um, dois, três. Quanto mais distante você conseguir jogar a perna, melhor. Você vai fazer esse movimento quinze vezes, tá bom? Com cada perna. Vocês observaram? E agora eu olhei no ponto fixo e consegui se concentrar e ficar parado. Vamos lá? Outra perna para não cair torto, tá bom? Vamos lá. Lá para frente, lá atrás, lá para frente, lá atrás. Somente esse movimento, ok? Dez. Vamos fazer quinze vezes em cada lado, fechou? Tranquilo. Esse é o primeiro movimento. Ao qual nós estamos utilizando a nossa articulação do quadril. E agora vamos continuar utilizando a articulação do quadril. Porém, um movimento diferente, tá bom? Que é de adução e abdução. Segurou, respira. Olhando no ponto fixo. Abriu a perna. Olha só. Já comecei aqui desequilibrando, né? Abriu a perna, fechou. E passa da perna que está fixa no chão. Ok? Cruza. Abriu, fechou, cruza. Aí vai. Um, dois, três, quatro. Abriu, fechou. Beleza? Quinze vezes. Você pode segurar em algo para, então, fazer esse movimento. Perna esquerda. Cruzou? No outro. Você entra. Abriu, fechou. Um, dois, três, quatro. Ok? Até quinze. Você pode, depois, mais uma vez, segurar em algo fixo. Vamos lá. Próximo alongamento. Você vai elevar uma perna e colocar a mão embaixo. Como é isso que nós vamos fazer agora? Um, dois, três. E eleva o máximo que puder. Quatro, cinco. Até quinze vezes. Uma perna e quinze na outra. Dois. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Bem fácil ver agora. Aí, galerinha, vocês vão agora ter um auxílio de um colchonete ou algo para que vocês fiquem bem relaxados no chão. Eu não vou utilizar, não, não preciso, tá bom? Porque eu só vou mostrar para vocês e é rápido. Mas, você vai deitar no chão. Deitou? Mãozinha aqui. Perna estendida. Ok? Eleva a perna para cima. Quinze vezes cada perna. Ok? Eleva a perna estendida até em cima, tentando vir o mais próximo de você possível. Ok? Próximo. Dois pés, fechou? Eleva o quadril lá em cima. Voltou. É, eleva o quadril lá em cima. Voltou. Quinze vezes. Tranquilo, ok? Esses são os movimentos que vocês vão fazer em casa. Comenta aí no YouTube como foi fazer. Se foi fácil, se foi difícil. Fala aí também. Manda um videozinho lá no WhatsApp para que a gente possa corrigir caso tenha alguma coisa errada. Galera, gastam sempre. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.